Olá, espero que estejam todos bem, eu me chamo Clélia, faço parte aqui do canal Relaxar e Meditar e hoje nós iniciaremos uma nova série aqui no canal chamada Terapia da Alma. É uma série que eu quero abordar com vocês, assuntos para a gente trazer mais cura para a alma mesmo, né? Aquela cura real, verdadeira, que não precisa ser da noite para o dia, né? Mas que devagarinho, pelo menos, a gente vá abrindo mais a consciência, adquirindo mais conhecimento, né? Se livrando dos paradigmas, dos preconceitos, das crenças limitantes, né? Que a gente vem construindo ao longo da nossa jornada, da história do planeta Terra também, né? De todas as religiões que já passaram e ainda estão por aí e a gente acha às vezes que isso está lá fora, né? E não, a gente está aqui reverberando junto com o planeta Terra, né? Nós somos como se fosse uma grande teia, né? Estamos todos interligados e é exatamente sobre esses assuntos que eu quero tratar aqui com vocês, trazer mais conhecimento, né? E para isso eu peço para vocês que vocês peguem uma caixinha, né? Imaginarem e coloquem ali todas as suas crenças, todos os seus paradigmas, né? Tudo o que vocês pensam sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, sobre santos, sobre tudo. Põe ali dentro de uma caixinha, não precisa jogar fora agora. Põe ali dentro, guarda, fecha, põe, guarda ali no ladinho, né? Faz esse exercício de visualização, deixa a vida de ladinho, né? E vem aqui com a gente abrir um pouco a mente, adquirir conhecimento, né? Eu me mantinho um pouco afastada do canal durante o período, claro, que foi também por conta da pandemia e tudo mais, mas eu percebi que eu tentava chegar, né? Num consenso de ajudar vocês, de trazer conhecimento, mas essa dificuldade que as pessoas têm e sentem em aceitar, né? O mundo espiritual, reencarnação, de que existe vida após a morte, de que existe não, né? Você acreditando ou não, tá aí. É que nem Deus, é que nem o vento que você não vê, mas ele existe, né? Ele tá ali. Então é muito difícil a gente ajudar verdadeiramente uma pessoa nesse sentido. As pessoas que vêm com essa dúvida de onde eu vim, pra onde eu vou, por que estou aqui, né? Porque tem uma grande maioria aí que acha que a vida é só isso mesmo, é só isso aqui, aproveita, que aproveita ao máximo, né? E aí, quando passa pro outro lado, é onde o bicho pega e o bicho tá pegando, gente. O bicho tá pegando, não tá fácil, né? O tempo urge e eu senti esses chamados de vir aqui conversar mais com vocês sobre isso. Nessa primeira temporada da série, eu vou trazer as sete leis herméticas, né? Primeiro, vou abordar um pouquinho, né? O estudo do livro Caibailon, pra trazer mais mastigadinho, pra que vocês compreendam de verdade tudo, como é o funcionamento verdadeiro do universo, né? O que é verdade e o que não é. Tem meias-verdades que ajudam muito a gente, né? A chegar até certos pontos e níveis da nossa vida, mas a gente percebe que depois que a gente conhece essas meias-verdades, né? Meias-verdades, a gente tem aquela sensação de quero mais, né? Eu acho que tem mais coisa, quero saber mais, quero... Tem aquela seja de conhecimento, né? E eu sei que nem todo mundo pode estar comprando livros e mais livros e ter muito tempo pra isso. Então, a minha intenção aqui é justamente mastigar bastante coisa e trazer pra vocês bem... Com uma teoria mais fácil de entendimento, né? Eu peço pra vocês deixarem um pouquinho de lado suas crenças, por quê? Porque se vocês trouxerem só pro mental isso, pro racional, vocês não vão conseguir ter entendimento. Tem que trazer pro sentimento. Sentir. Se você tiver dificuldade, pedir pra Deus, pro universo, né? Pro teu anjo da guarda, pros teus mentores, o nome que você quiser dar, né? Todo mundo tá aqui no planeta, mas todo mundo tem a sua proteção, né? Por mais que não veja, ah, eu não sinto nada, mas tem. Todo mundo tem esse feeling. Vai de cada um desenvolver isso, né? Através da meditação, da oração, né? Do estar sozinho, que as pessoas hoje têm muita dificuldade. Tem verdadeiro pavor de estar sozinho, né? O estar sozinho é você estar com você mesma, não é... Você não vai sentir solidão por estar sozinho. Porque muitas vezes a gente tá no meio de uma multidão e se sentindo só, né? Sentindo totalmente desamparado, sozinho. Sem ter com quem dividir e conversar. Então, a meditação, a oração, né? O serenar a mente, acalmar, estar sozinho, estar na natureza. Ou então, ter aqueles minutinhos antes de dormir e ao acordar, isso ajuda muito, né? O desenvolvimento de entendimento do que você tá indo buscar, do conhecimento que você tá indo atrás. Então, a lição de casa hoje pro primeiro vídeo é isso. Deixa, guarda tudo dentro de uma caixinha e deixa lá guardadinha. E com o tempo, né? Através do seu desenvolvimento, de você adquirir conhecimento, você vai tirando uma. Você vê que não precisa mais daquela crença, você não precisa mais daquele preconceito. Você não precisa mais daquele paradigma, né? De que Jesus tá lá te observando, te julgando. Um dos exemplos, né? De que Jesus tá com o martelo lá pra dar a sua sentença final. Se você vai permanecer no inferno pra eternidade. Ou se você vai ficar nas nuvens, no céu, escutando musiquinhas, sem fazer nada pro resto da eternidade. Então, põe tudo isso dentro de uma caixinha. Põe lá dentro, né? Esses preconceitos de que todas as pessoas que vão na Umbanda são pessoas do demônio, né? Querem o mal do próximo. Põe lá dentro da caixinha. Não precisa jogar fora. Não quero jogar fora agora. Põe dentro da caixinha, deixa na guardadinha, né? Põe tudo isso. Todos esses preconceitos e paradigmas. Deixa lá. E foca aqui no conhecimento. Pedindo pro universo te trazer da melhor forma. O entendimento. De uma forma clara, objetiva. Pra que as coisas fluam melhor na sua vida. E nesse primeiro episódio, né? Da nossa primeira temporada aqui da nossa série de Herófia da Alma. Eu vou trazer, então, as sete leis herméticas do Caibaio, tá? Que é como funciona o universo. Por isso tem esse nome, as leis herméticas. Que de hermética não tem mais nada, né? Porque todo mundo já sabe bastante. É que esse conhecimento tinha que ficar reservado por um longo período pra não acontecer como acontece com a maioria dos conhecimentos que acaba virando religião, paradigma, né? Então, ele foi mantido em segredo durante muito tempo, passado pra poucas pessoas, pra que justamente fosse aberto de uma maneira bem verdadeira, real. Realmente, o que que eram as leis herméticas, pra não ter cada um, né? Aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, foi mantido durante um bom tempo, né? Em segurança, em sigilo. Mas, hoje em dia, tá se falando bastante, né? Da lei da atração, dessas coisas. Só que ninguém explica de fato, né? Tudo tem um processo. Não é você... Ai, eu vou pensar. Tem até um... O pessoal faz uma... Uma paródia de... Ai, que medo de ficar rica. Né? Porque, ah, tudo que você tem medo, você vai atrair. Só que não é você pensar, assim. É o seu sentimento, né? E é isso que o pessoal não consegue trazer de forma clara e objetiva. Minha intenção aqui é porque você, começando com essas sete leis herméticas, isso já vai abrir sua mente pra... Né? Como se abriu seu campo de visão pra você enxergar melhor a realidade do que que é as coisas. Tá? Então, quem escreveu, afinal, o Caibaia? Tá? Foi o William Walker Atkinson, sob o pseudônimo de Yogi. Hama Chakra. Eu acho que é isso. Hama Chakra. Alguma coisa assim, gente. A pronúncia é bem difícil, tá? Mas foi o William Walker Atkinson, tá? Ele foi um advogado, um comerciante, depois editor e autor. Bem como ocultista e pioneiro americano do movimento do novo pensamento. E escreveu cerca de 100 livros, todos eles, entre seus últimos 30 anos de vida. Tá? Segundo a lição de casa, dá um Google aí, pesquisa sobre o William. Ele tem muitos livros bacanas, tem bastante texto, bastante coisa legal, né? E ele dedicou realmente seus últimos 30 anos de vida pra trazer mais conhecimento. E foi de uma forma, assim, bem legal. Você vê que ninguém... Nossa, ele tem tanto conteúdo, mas... A gente não ouve falar dele, né? Ninguém fica sabendo de nada. E aí, quando você pega o conhecimento dele e vai ler o livro O Segredo, você vê que muitas coisas que ele falava muitos anos atrás, tá tudo ali. Então, dá um Google aí, dá uma pesquisada. Eu vou colocar o nome dele direitinho aqui embaixo na descrição pra vocês darem o Google, que é a segunda lição de casa pra vocês aí, hein? E eu também quero deixar vocês com um textinho que é dele, que vai ajudar vocês nessa abertura de consciência pra que vocês possam absorver bastante conhecimento que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? A gente vai começar com as sete leis herméticas, depois a gente vai vir com as leis universais, tá? A gente vai trazer um podcast bem bacana pra trazer bastante conteúdo legal pra vocês, tá? E eu espero de verdade, assim, que vocês tenham mais comprometimento com vocês mesmos, tá, gente? Como eu falei, eu vou repetir, o bicho tá pegando. E a gente tá numa fase, numa época planetária bem complicadinha, onde a separação do joia e do trigo já tá acontecendo e as pessoas não tão percebendo. Então, eu espero de verdade que toque no coração de vocês, que vocês comecem a se livrar dessas armaduras, né, que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu dou sempre esse exemplo da armadura porque o soldado tá ali dentro, mas ele com a armadura, quando ele veste aquela armadura, né, a armadura, ele se transforma um soldado, mas quem tá ali dentro, a essência dele, quem ele é de fato, né? E a gente hoje tá muito assim, né? Tá cheio de paradigma, de preconceito, não falo com fulano, porque aquele é daquela política, aquele é daquela religião. E somos todos irmãos, vamos todos pro mesmo buraco, né? Nosso corpo material, nosso veículo, né, pra gente desenvolver aqui nessa jornada, nessa vida. E todos nós viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, né? Em frequências diferentes, é claro, porque cada um tem a sua. Mas, sabe, tá muito forte isso e eu acho que a gente precisa dar mais atenção a isso, porque senão depois vai ser tarde demais, tá bom? Então, vamos lá. Somos, em grande parte, aquilo que pensamos ser. A pessoa que acredita piamente em si mesma e mantém uma atitude mental forte, de confiança e determinação, não será afetada por pensamentos adversos e negativos, de desânimo e fracasso, que emanam das mentes de outras pessoas, nas quais essas características predominam. William Walker Atkinson. E isso que ele fala, gente, é justamente isso, né? A gente despertar, porque é como se a gente fosse uma grande teia, uma grande rede, assim, então a gente, é como se a gente olhasse aquela, a rede mesmo tem os pontinhos, nós somos os pontinhos, mas estamos todos interligados. Quando você entra no ambiente, você se sente pesado, mal, parece que cai um peso sobre os seus ombros. Ou então, quando você entra no ambiente e se sente leve, mais tranquilo, mais sereno, você se sente alegria, você se sente medo, do nada bate aquele medo, aquela preocupação. Então, é muito importante, né, nessa fase que a gente está, olhar pra dentro, né, se conectar conosco mesmo, porque a gente só consegue se conectar verdadeiramente com Deus quando a gente se conecta conosco mesmo. Por quê? Porque ele está dentro da gente, né? A gente precisa tirar esse estigma de que Deus está lá longe, está lá fora, está julgando, não. Uma partezinha está dentro da gente, né? Como se ele fosse tirando partezinhas dele e fosse distribuindo no universo, né? Somos todos um, somos todos parte da mesma coisa, né? Nós somos co-criadores, porque ele é o criador e nós co-criamos. E como nós co-criamos? Através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente acredita, né? Do que a gente põe em fé, né? Do que a gente espera que vai acontecer. Então, eu quero trazer esse conhecimento justamente pra gente se liberar um pouco dessas crenças que está atrapalhando tanto o nosso desenvolvimento humano, né? A gente olha pro reino animal e a gente vê que eles estão agindo melhor do que a gente mesmo. E isso é meio vergonhoso, né? Tem vídeos que eu sinto vergonha de assistir, onde um animal ajuda outro, às vezes de outra raça, né? E a gente fica aqui brigando, às vezes, muitas e muitas vezes, muitas guerras, em nome de Jesus, né? Em nome de Cristo, em nome de Deus. Então, eu espero de verdade que vocês acompanhem nossa série, tá? Já já a gente vai ter um podcast, que acho que vai ser bem bacana, vai trazer bastante conteúdo legal. E vamos que vamos, que o tempo tá urgindo e a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.